Música Começa a partir de agora a edição de hoje do Bulletin de Notícias. Aqui na nossa TV Serra Fagopilha, a gente vai te contar as principais notícias e também os principais acontecimentos das últimas horas. E na edição de hoje você vai conferir, ainda é grande, o número de rodovias que estão com bloqueios totais e interditados aqui na região da Serra Gaúcha. Rodovias estaduais e também rodovias federais estão com pontos de bloqueio. E também você vai conferir, depois da chuva da sexta e do sábado na Serra Gaúcha, agora Rio Guaíba aumenta o nível e com portas são fechadas. O sistema anti-enchente é acionado. Estas e outras notícias você passa a ter em detalhes a partir de agora aqui no nosso Bulletin de Notícias. Então vamos ampliando a informação, segue bastante elevado o número de rodovias com bloqueios e interditadas na região da Serra Gaúcha. Pelo menos três rodovias estaduais aqui na Serra Gaúcha estão com bloqueios totais. Esse era o panorama até o final da tarde desta segunda-feira. A ERS-122 na ligação entre São Vendelino e Farroupilha está completamente fechada e interditada no quilômetro 41 devido à queda de uma barreira muito grande e ocorreram novos deslizamentos ao longo desta segunda-feira também. Então a ligação entre a Serra Gaúcha e a capital gaúcha pela ERS-122 não está possível no momento. Também estamos com bloqueio na ERS-C453 no quilômetro 86 em Carlos Barbosa e ainda aqui na região da Serra Gaúcha no município de Gramado a ERS-115 no quilômetro 32 também está bloqueada. Esses três pontos, essas três rodovias estão bloqueadas, então é interdição total. Caiu barreira, caíram barreiras, caiu muita terra, muita vegetação e agora então as equipes começam todo o plano de desobstrução destas rodovias. Eu quero passar também o painel, o quadro de rodovias federais aqui da nossa região que também estão com bloqueios. A BR-116 tem cerca de 10 pontos de bloqueio. O quilômetro 95.7 em São Marcos está bloqueado, é na ponte do Rio das Antas que apresentou rachaduras ainda do temporal passado. Também na BR-116 tem bloqueio no quilômetro 103 em São Marcos devido à queda de barreira. É um bloqueio total. Ainda na BR-116, do quilômetro 160 ao 171 em Caxias do Sul, interdição total com vários pontos de queda de barreira. No quilômetro 175.4 em Caxias do Sul também interdição total, queda de barreiras. No quilômetro 181 em Nova Petrópolis, a BR-116 está fechada. Ainda no temporal passado, lá no mês de setembro, caiu uma grande barreira e agora a situação voltou a complicar. No quilômetro 193 em Picada Café, interdição total devido a rachaduras na pista e ainda com o asfalto muito danificado. Também no quilômetro 196 em Picada Café, interdição total, houve a queda de árvores sobre uma passarela. E no quilômetro 201 da BR-116 em Picada Café, Morro Reuter, também a interdição é total. Então, um panorama do momento até o final da tarde desta segunda-feira das rodovias, das principais rodovias aqui da região, que estavam com bloqueios, enfim, muito cuidado. Nós temos, por exemplo, aqui na região de Farroupilha, pela RS-122 e também pela RS-C453, durante toda a segunda-feira, a concessionária que detém a concessão dos trechos, a Caminhos da Serra Gaúcha, está fazendo todo um trabalho de recapiamento ou de fechamento dos principais buracos na 453. O que tem de buraco nas rodovias estaduais aqui da nossa região não é pouca coisa. Tem muito buraco, muitas pessoas estão estourando pneus, estão furando pneus, enfim, muito cuidado porque a chuva ocasionou a abertura de muitos buracos e muitos deles fundos. Aqui em Farroupilha também, nas proximidades da Grandene, entre Farroupilha e Caxias do Sul, é uma quantidade muito grande de buracos. Então, muito cuidado a você que vai também trafegar pela região, transitar pela região. Se você tem a necessidade de fazer uma viagem mais longa, informe-se antes, se as rodovias oferecem condições, estão liberadas. E outra informação importante ainda acerca das chuvas da sexta-feira e também da madrugada do sábado. Agora a preocupação se transfere para o rio Guaíba, em Porto Alegre. Toda chuva que caiu na Serra Gaúcha, ela tem passado pelos rios do Caí, também rio Taquari e Antas, elevando muito, causando transtornos novamente em Roca Salles, Mussum, Encantado, Santa Tereza, aqui na região da Serra Gaúcha. E a água está chegando ao rio Guaíba, em Porto Alegre, fazendo com que o nível do rio Guaíba aumente consideravelmente. O sistema anti-enchente está sendo acionado na capital gaúcha devido à elevação do rio Guaíba. Então, são os transtornos causados pelas chuvas, pelos temporais da sexta-feira e também do sábado em todo o estado do Rio Grande do Sul, principalmente a parte norte, nordeste e região metropolitana de Porto Alegre. A meteorologia alerta para mais instabilidades a partir desta terça-feira, infelizmente, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Bom, e para concluirmos também, algumas informações rápidas pelo Brasil e pelo mundo. O grande destaque hoje, é o destaque desde o domingo, o grande destaque na imprensa é a vitória do ultradireita na Argentina, nas eleições presidenciais da Argentina. Javier Milley é o novo presidente da Argentina, foi eleito com pouco mais de 3 milhões de votos a mais do que o seu oponente, do candidato de oposição, o candidato que representa o atual governo, o Sérgio Massa. Então, Javier Milley, da ultradireita, é o novo presidente da Argentina. Ainda na noite do domingo, o presidente Lula, no Brasil, disse que a democracia precisa ser respeitada. Porém, o presidente Lula não cumprimentou, não citou o nome do presidente da Argentina. E, possivelmente, Lula já disse que não deverá ir à posse de Javier Milley, no dia 10 de dezembro, em Buenos Aires. Em contrapartida, o ex-presidente Jair Bolsonaro, confirma que vai à posse de Javier Milley na Argentina, segundo Bolsonaro, já que o Lula não vai, eu vou. Palavras ditas pelo Jair Bolsonaro. E mais uma informação que também movimentou a segunda-feira, Belo Horizonte teve o dia mais quente da história, quase 45 graus, foram registrados na segunda-feira em Belo Horizonte. 44 graus e 9 décimos foi a temperatura lá em Belo Horizonte durante a segunda-feira. Esta bolha de calor que ainda domina parte do Brasil. E estas são as informações de momento no Boletim de Notícias, te atualizando, te deixando bem informado. E por dentro das últimas, do Jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati. Jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati.